Canal Preto CFC no YouTube, quero falar sobre um jogador que interessa a Palmeiras e Fluminense Marquinhos Cipriano, antes de falar sobre ele, se vocês gostarem do vídeo ao final, deem like, por favor e também venham conosco, me ajudando a chegar a 100 mil inscritos já somos quase aí 77 mil, faltando 23 mil para chegar aos 100 mil para que eu ganhe aquela placa do YouTube, que o canal ganhe, né? e eu possa dividir isso com todo mundo que está sempre por aqui é um prazer e uma satisfação contar com a audiência qualificada de todos vocês que passam diariamente aqui pelo canal Marquinhos Cipriano, brasileiro, jogador que foi revelado pelo São Paulo saiu praticamente de graça do São Paulo, entrou até em litígio na renovação de contrato na primeira renovação de contrato, até na ficha dele que ele só teve uma partida oficial pelo São Paulo em 2018 e foi para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que é uma espécie de entrada de jogadores jovens brasileiros porque é um clube que aposta muito na juventude brasileira para que depois trabalhe esse atleta transforme esse atleta num nome confirmado na Europa e possa depois fazer grandes negócios o Shakhtar hoje dá para dizer que é uma república de jogadores jovens brasileiros e alguém que vai se firmando e vai ficando por lá também faz carreira, como é o próprio Tyson o Marlos também que jogou no São Paulo e no Curitiba são jogadores que fixaram realmente a presença no clube ucraniano Marquinhos Cipriano, jogador que interessa ao Palmeiras e também ao Fluminense a notícia do interesse do Palmeiras foi divulgada pelo Globosport.com e confirmada por mim com os representantes do Marquinhos Cipriano negociação em andamento, o Fluminense tem interesse, mas o Palmeiras entrou forte na parada uma possibilidade de empréstimo até dezembro de 2021 o Marquinhos Cipriano é um jogador que no Shakhtar em três temporadas aí é que tá, isso é contra ele, mas em três temporadas ele jogou apenas 18 partidas e marcou um gol, então para um jogador novo, muito novo que chegou realmente para de repente fixar, se confirmar no clube não conseguiu em três temporadas, por isso que o empréstimo dele é bem visto pelos seus representantes e pelo próprio jogador ele atua como meia e também como atacante então é um jogador que pode dar aí duas possibilidades para o Palmeiras o Palmeiras que até esse momento que eu estou gravando aqui, estou falando com vocês não tem um novo treinador, mas já busca reforços para encorpar o seu grupo se for possível de repente ao final do empréstimo isso eu estou apenas me baseando em termos de negociações que o Palmeiras tenha um percentual que ganhe um valor futuro eu acho que é interessante contratá-lo, agora empréstimo sem nada fixado apenas como taxa de vitrine, eu não acho que seja uma boa mas é um jogador que vai fará 22 anos em fevereiro de 2021 e se chegar, vai chegar em nível de grupo para brigar por posição é que o Palmeiras precisa dos jogadores aí do meio para frente pelo menos caras mais dinâmicos, mais jovens, mais intensos, mais velozes do que os meias acomodados que o Palmeiras tem hoje então Marquinhos Cipriano, jogador que foi revelado pelo São Paulo está três temporadas no Shakhtar Donetsk pode vir para o Palmeiras, Fluminense tem interesse mas o Palmeiras entrou forte na parada negociação avançada, podendo fechar o empréstimo aí até dezembro de 2021 canal Pretz FC no Youtube, se você gostou desse vídeo dê like e também venham conosco na medida, a cada momento nós vamos trabalhando e trazendo informações entrevistas, notícias, bastidores e é claro que vamos falar também sobre uma possibilidade de treinador do Palmeiras um pouco mais para frente esse é o canal Pretz FC se você gostou do vídeo dê like e também quem ainda não se inscreveu eu peço que venham conosco para que a gente chegue aos 100 mil inscritos para que eu possa dividir aquela placa do Youtube com todo mundo que está sempre por aqui e não se esqueçam hein saúde sempre isso é o mais importante sempre é tudo saúde é tudo um grande abraço até a próxima